Hoje eu quero falar de outro presente que o Duca Berge vai dar para vocês, a Biblioteca Virtual Valber José Chavantes. Valber José Chavantes era economista com profunda experiência e conhecimentos bancários. Teve uma carreira brilhante passando pelo Banco do Brasil, pela Superintendência do Banco Central e pelo Banco Safra, sempre atuando com ética e equilíbrio. Ele foi presidente da Berge de 1998 a 2003. Entretanto, sua história na entidade vai muito além deste período. Antes e depois do seu mandato, Chavantes sempre trabalhou em prol da categoria, o que o tornou muito próximo de nossos objetivos e, portanto, da instituição propriamente dita. Sempre foi entusiasta dos chamados cadernos especiais, que eram obras lançadas periodicamente, produzidas ou exclusivamente para este fim, ou então reproduzidas de veículos oficiais, mas sempre com conteúdo relevante para o sistema financeiro e para a sociedade. Esses cadernos são obras muito bacanas e você vai poder ler na íntegra na nossa nova biblioteca virtual, sem precisar de sair da sua casa. No link abaixo, você tem acesso a quase mil obras, muitas inéditas, pois são de nossos arquivos, que podem te ajudar em pesquisas ou no trabalho. Então, segue o link aí embaixo e se cadastra. Você não vai querer ficar de fora. E não se esquece, segue a gente, curte, compartilha, porque vamos trazer sempre muito valor agregado para você. Até a próxima!